Na manhã deste sábado, o movimento organizado pelo Sindicato Rural Patronal e a OB de Cidrolândia fizeram uma mobilização, uma adesivagem aqui em frente à Praça Central, adesivando os carros com adesivo Reaja Brasil. Nós conversamos com empresários, participantes do movimento, e ele falou da adesão das pessoas e também da mobilização nacional. O pessoal de carro tem adesivado todos os carros, eu acho que vai ser uma mobilização muito forte em Campo Grande amanhã, cerca da estimativa de mais de 100 mil pessoas na rua. Eu tenho conversado com deputados federais e senador do Mato Grosso do Sul e o que eles falam é que não tem alternativa à saída da Dilma do governo. Convocamos toda a população do Sindicato Rural para participar amanhã dessa grande caminhada em Campo Grande, a partir da tarde. Essa mobilização vai ser a nível nacional, então eu acho que o povo tem que reagir. Tanto é que os adesivos são Reaja Brasil. Independentemente de partido político, é da situação do país que está levando ao caos. Continue ligado no Planalto News. TV Planalto, Dê o Play. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho